Estamos iniciando a videoaula 267, montagem do suporte de objetos para guarda-sol, Fusion 360. Aqui está o nosso suporte em perspectiva, com o parafuso e a bucha, e a bucha de ganchos, com ganchos. E aqui duas vistas, vamos aqui em novo projeto, temos que salvar, salvar, vou colocar montagem suporte, VA de videoaula, montagem suporte, salvar. Vamos agora aqui, mostrar painel de dados, ou show data painel. Aqui eu já tenho uma pasta com os modelos, salvo dentro dessa pasta. A partir do momento que eu trouxer um modelo aqui para a área de trabalho, aqui vai virar um ícone de montagem. Selecione com o botão esquerdo pressionado, arraste a bucha aqui para a tela e solte. Muito bacana, aqui já virou um ícone, ou uma figura de montagem. Podemos girar, eu vou deixar assim mesmo. Vou deixar assim, vou dar ok. Ela está solta. Vamos trazer também o parafuso, pressionando com o botão esquerdo em cima do modelo, escorregue e deslize a tela de trabalho e solte com o botão esquerdo. Vamos girar esse parafuso assim, e vou dar ok, e vou deixar ele para cá. Agora vamos pegar o modelo da bucha com ganchos. Selecione aqui, puxe e solte. Eu já trouxe o montado, desculpem. Esse não. Esse aqui já está montado, vai ficar muito mais fácil. Vamos voltar. Está aqui o modelo. Bucha com ganchos. Puxe, segura no botão esquerdo e solte aqui na área de trabalho. Vamos voltar. Esta peça. Eu só girei 45 graus. Vou dar ok. Esta é a peça mais importante. Vou fechar aqui, para ganhar espaço na tela. Essa bucha com ganchos, botão direito, vamos fixar o ground. Apresenta, né? Aparece um alfinete. E ela fica travada. Agora é só montar as peças. E depois, esse suporte vai na haste do guarda-sol. E você pendura os seus objetos. Muito bacana. Vamos aqui em montagem. Junta. Ou digite J. Junta. Ele já parece uma junta fixa, rígida. Selecione esta aresta. Ele vai pegar o centro da bucha e a aresta desta face. E vou selecionar esta aresta e este centro. Deflip. Inverter. Já está montado. Ok. Muito bacana. Se quiser, acrescente cores. Fica mais legal no conjunto. Apesar que este conjunto é todo branco. Novamente. Montagem. Ou digite J. Ele já parece uma junta rígida. Eu vou selecionar esta aresta. E ele pega o centro também do parafuso. E aresta desta face. Deixa eu voltar. Vou digitar J. Vou selecionar aqui. Esta aresta. E ele pegou a face. Da extremidade do parafuso. Vou pegar esta aresta. Deflip. Inverter. Muito bacana. Já montou. Agora é só. É só ver. Quanto que ele tem que ir para dentro. Para travar a bucha. É só ir puxando. Vou colocar 14. É o eixo Z. Se virmos. Seria o eixo Z aqui. Por aqui você vê o sentido. E vou dar OK. Se quiser editar. Selecione aqui na árvore Juntas. Botão direito. Editar junto. Aí você vai vendo. Vamos colocar 15. Na realidade é 16. 15.5. Tem que fazer o cálculo certinho. Agora sim. 15.5. Ele encostou aqui na bucha. E vamos dar OK. Se quiser acrescente aparências. Para ficar uma demonstração mais bonita. E assim finalizamos o nosso projeto. Do suporte de objetos para guarda-sol. Na realidade eu comprei um suporte desse. Para utilizar quando eu for para a praia. Muito obrigado a todos. Que estão assistindo as minhas aulas. Muito obrigado. Pelas mensagens. Por todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal. Enviando mensagens. Vamos desativar as Juntas aqui na árvore. Aí ela some aqui no desenho. Na montagem. Fica mais bonito o seu modelo. Mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Até a nossa próxima videoaula. Tchau. Tchau. Tchau.